Hoje, o novo trailer de Pokémon Scarlet Violet saiu. E com isso a gente sabe de algumas novas coisas sobre o próximo jogo da franquia. O trailer começa mostrando três figurinhas no fundo, com Eppling, Drifloon e Haterine, postando que algum desses Pokémon vão voltar. A gente não sabe ainda se toda a Dex vai voltar nesse jogo ou não, mas é bem provável que continue corte da Dex. Na cena seguinte de ver um tapete de zebra, se isso significa que o Zebstriker tá vindo, se ele vai ter uma forma regional ou nada, a gente ainda não sabe. A única coisa que a gente sabe é que nós continuaremos a jornada com essa criança. Uma das primeiras coisas que a gente vê aqui é esse centro Pokémon do lado de fora. A gente sabe agora que os centros Pokémon são realmente estações, como se fossem estações de posto de gasolina, onde você pode recuperar seus Pokémon, vender e comprar itens, além de uma outra coisa que a gente vai ver mais tarde, que a gente não tem certeza. A gente consegue ver aqui também o símbolo das escolas que vão disputar durante o jogo, e que a gente não sabe muito bem sobre. E assim que ele abre o panorama pra grandiosa imagem da região como um todo, a gente consegue ver, ao fundo, perto da água, um farol. Depois disso, a gente conhece os dois professores. Sada, que é uma referência ao feminino de passado, passada, e Turo, que é uma referência a futuro. Cada um é o exclusivo de versão, onde no Pokémon Violet você vai com o Turo, enquanto no Pokémon Scarlet você vai com a Sada. Os dois nomes dos dois professores em japonês são diferentes. Ela é Olin, que do latim significa once, alguma vez, referenciando ao passado. E ele, Futu, que vem do latim futur ou futuro. Então, é mais uma coisa pra você escolher na hora de escolher a sua versão. A gente é apresentado as animações 3D dos trilhos iniciais, onde a gente conhece Spigatito, o gato das flores, Quaxley, o pato Jojo, e Fococo, o crocodilo. Muito vidrado numa fruta. Durante a batalha contra ela e contra esse Pokémon, a gente consegue ver também lá no fundo, uma propaganda de um Quillfish e uma roda. Então, provavelmente, Quillfish vai ter nessa geração. A gente também é apresentado a nossa rival desse jogo, Nemanah, que tem um Pokémon novo. Palmy. Palmy é uma referência a Tsunanezumi. O gerbo, o animal, eu não sei como é que pronuncia exatamente direito o seu nome, mas é o estilo da Mongólia. Eles são bem parecidos, e o nome também. Mas não precisa ser exatamente esse, já que esse é o clone de Pikachu da geração. Toda geração tem um Pokémon tipo elétrico, que funciona como uma referência ao Pikachu. Afinal, esse é o Pokémon rato, de acordo com a Pokédex. O seu nome em japonês é Pamo, que vem de Palm ou Paw, que são patas diferentes de animais diferentes, mas servem como pata, e Mó. Eu não sei como é que pronuncia em japonês, mas é basicamente o On, a unidade de medida de eletricidade. Suas habilidades são Static, já que o seu pelo em si é o que o próprio Pokémon usa como condutor de eletricidade, e Natural Cure, que é sobre o contato dele com a natureza. Provavelmente ele deve evoluir, ou então ele vai ter alguma coisa a ver com uma área em específico no jogo, onde é muito contato com a natureza, que explicaria sua habilidade. A gente vai explicar a habilidade dele quando sair o vídeo sobre explicações de habilidades da 9ª geração. Mas voltando ao trailer, a gente conhece o cara da ciência, que tem em todo jogo de Pokémon, e a gente então é apresentado ao multiplayer do jogo. Você encontra 3 outros jogadores que estão com seus próprios iniciais. Cada um tendo um dos 3 iniciais da própria região, e uma outra pessoa com o Pikachu. Se isso representa que o Pikachu é um Pokémon que você pode escolher ou não, eu não tenho certeza, ninguém tem. Mas a gente vê que a gente pode jogar com 3 outros players ao mesmo tempo. O próprio cara da ciência disse mais cedo que você pode jogar online, e é uma das coisas que foram confirmadas como parte dessa geração. Você vai poder jogar a sua história junto de 3 amigos. Além de que, também é mencionado no site oficial que essa é a primeira vez que eles tentam se aventurar num jogo mundo aberto, onde você vai poder seguir em qualquer ordem as coisas que você quer fazer. E quando a gente chegar mais tarde sobre os dados do ginásio, a gente vai comentar mais sobre. Mas por enquanto, você pode encontrar os seus amigos durante toda a sua jornada, em lugares diferentes, como cada um tem a liberdade que quiser, você pode estar jogando somente no mesmo mundo, e encontrar eles depois. A gente também é apresentado a novos Pokémon, como por exemplo, o Smallive. Ele é um Pokémon tipo grama e normal, que é uma referência clara à azeitona, até mesmo no seu nome. Smallive, Small Olive, uma azeitona pequena. E é nisso que é baseado todos os seus dados. Ele tem a habilidade Early Bird, que é sobre o Pokémon acordar cedo, baseado na expressão Pássaro que chega cedo é quem pega a minhoca primeiro. Em japonês, Early Rising significa acordar cedo. O seu tipo grass normal é grass porque é uma azeitona, o normal ainda não é explicado, já que ele não evoluiu. Claramente, você pode fazer isso uma referência, já que ele parece literalmente um monstro padrão de qualquer RPG, mas a gente só vai ter certeza quando a gente vê as evoluções. Também vale mencionar logo que o Smallive em si não é comestível, já que ainda não está maduro. Ele solta o óleo e o cheiro completamente amargos. Referenciando o fato de que as azeitonas verdes ainda estão amadurecendo e que a azeitona pronta é a azeitona preta. E por último, seu nome em japonês é Mini Boo. Mini, de pequeno, Boo, Olive, azeitona. Você também é apresentado a Lechonk, que é o melhor Pokémon dessa geração até agora. Lechonk é um leitãozinho, basicamente um Truffle Hog, um porco usado para procurar trufas. E dá para ver na cara dele essa referência, já que ele está com a cara bem no rosto onde os Truffle Hogs ficam sujos, sujos de terra também. A gente vê que o Lechonk em si está no level 2 nessa batalha, significa que ele é um dos Pokémon que aparecem no começo do seu jogo. Sendo o tipo normal, pode ser que ele seja o Pokémon básico ou normal que você encontra no começo de toda a geração. E ao mesmo tempo, nessa mesma batalha, a gente consegue ver todo o UI de batalha, todo o visual de como vai ser cada uma. O seu nome em japonês é Gluton, Glutão, o que explica também a sua habilidade Gluttony. É como se fosse aquele comilão, aquele que não se aguenta. A sua outra habilidade é Aromaveil, e no próprio site de Pokémon é explicado porque ele conseguia essa habilidade. Portanto, procurar essas frutas raras, essas plantas especiais, a sua dieta de comê-las fez com que o seu corpo em si começasse a gerar esse odor que repele Pokémon inseto. Esse aroma especial. O seu nome, Lechonk, é uma referência da própria palavra em espanhol, Lechon. Um filhote de porquinho. Além de Oink, a onomatopeia do barulho do porco. Continuando o trailer, rapidamente eu vou pular a parte da Flababy pra poder comentar sobre a criança que tá usando uma camisa do Taurus. Se isso referencia alguma coisa, a gente ainda não sabe, mas é bem possível que o Taurus tenha alguma coisa de importância na região, já que existem algumas coisas culturais envolvendo touros que acontecem na Espanha. A gente vê mais cenas dos personagens que estão jogando online estarem juntos. Você consegue fazer trocas ao mesmo tempo com pessoas mesmo distantes de você, e que você, bom, são seus amigos que estão jogando no mesmo mundo que você. E aí a gente começa uma outra parte do trailer que envolve uma coisa sobre a Flababy. A gente vê que os Pokémon em si, eles têm diferenças de tamanho claras. Nós vemos Flababy muito minúsculas, Venonets de tamanho médio e Colossals grandes. São uma demonstração de como os Pokémon aqui, eles vão ter o tamanho certo. Uma das coisas que tem acontecido nas últimas regiões, nas últimas gerações, é de tentar fazer essa escala funcional em 3D. Uma das coisas novas que eles estão querendo mostrar nesses jogos e que foram testadas, por exemplo, Legend of Zygras com os Pokémons Alpha. Mas vamos à parte importante, os ginásios. Porque a gente vê três possíveis ginásios sendo mostrados aqui. Esses três, a gente consegue ver coisas diferentes. primeiramente, vamos começar do começo com o que teoricamente é de planta ou de vento, já que é um moinho cheio de flores. Se isso significa que são mais de um tipo por ginásio, a gente não sabe. Vamos trabalhar com o que a gente sabe, que em si, eles têm um símbolo mostrado. Dá pra você ver que você está subindo escadas, alcançando níveis mais altos, bem parecido com o ginásio do Ramos em XY. O de fogo, a gente não vê absolutamente nada. Nós só vemos uma bandeira. E no último, que é o de terra, ou pedra, ou os dois, basicamente você está vendo um bicho usando a terra. Só isso. A gente não tem certeza de como vai funcionar e se sequer isso são os ginásios mesmo. Mas isso é uma coisa que necessitam de mais atenção, já que são detalhes importantes do trailer e que não são muito comentados. E daqui é onde começa. A gente vai direto para os lendários. Nós somos apresentados a Koraydon e Miraydon. Ambos significam com seus nomes Koray, ancião, e Miray, o futuro. Cada um sendo diferente. O dom dos seus nomes pode ser para várias coisas diferentes, mas também são usados como um sufixo normal entre pokémons dragões e ou pokémons que são dinossauros ou importantes para alguma coisa. Ambos têm Graidon no nome, que pode ser de Ride, dirigir. E é uma das coisas que muita gente está especulando, de que eles vão se tornar as montarias, basicamente. Mas ao mesmo tempo, tem uma graça, já que ambos parecem motos. Ambos têm rodas em lugares específicos e que parecem que têm um lugar para você segurar na moto, um guidão, basicamente, nas suas partes das costas. Agora, se isso significa que eles realmente vão virar moto, a gente não sabe ainda. Ambos parecem que é uma versão do passado e do futuro de um lagarto. E existe um lagarto no mundo real que parece que tem uma roda no pescoço. Esse aqui foi chamado de lagarto papa-vento, mas eu não tenho certeza se é esse o nome, então eu não vou dar certeza, mas você pode procurar sobre lagartos que têm um papo. A gente não sabe ainda seus tipos, então deixem nos comentários aí que tipos vocês acham que vão ter esses dois. Mas o logo de cada um pode dar uma dica. A do Valid, por exemplo, a gente consegue ver pequenos raiosinhos e também traços grossos retos de um lado para o outro. Podem representar eletricidade e metal. Enquanto o do Scarlet tem algumas coisas mais fluidas que parecem chamas, além de contínuos blocos em direções iguais. Como se fosse lutador, o clássico treino contínuo que vai melhorando conforme o tempo passa. Mas ambos também são dragões e isso pode simbolizar alguma coisa também nos seus tipos. Se o seu tipo pode mudar ou com uma forma alternativa ou com o que for, a gente ainda não sabe. No final, meu chute seria lutador e dragão e o outro dragão e elétrico ou dragão e metal para poder ser diferente do Zekron. E por último, nós temos esse pedaço onde a gente simplesmente não faz ideia do que está mostrando. Se significa que tem alguma coisa aqui, alguma referência ao lendário ou se você vai poder viajar no tempo, a gente não tem certeza nenhuma, já que não tem nada mostrando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho